Electronic Arts apresenta o jogo do mês. Eu diria que a qualidade gráfica foi o ponto mais forte na hora do ano passado, e não só a qualidade gráfica, como a animação para dar a impressão de velocidade. Você sabe que isso inclusive foi feito graças à colaboração de expertos, que vem algumas pessoas que a gente contratou da própria indústria do cinema. Então, como já era um ponto forte do jogo do ano passado, a gente foi melhorando. Mas acho que a oferta mais diferenciada deste ano é realmente pelo conteúdo. Você vai procurar as corridas, vai procurar os outros, vai desafiar outros carros que você vai cruzar. Você pode personalizar também o interior do carro, o som do carro, o painel do carro. Isso é totalmente novo. E o tipo de corridas que você vai poder fazer. A gente tinha cinco corridas no ano passado, a gente tem sete este ano, tem novos tipos de provas. que eu acho que vai agradar muito ao jogador. Tem artistas famosos que estão tocando música dentro do jogo, então se você gosta de eletrônica, hip-hop, rock, tudo tem isso dentro do jogo também. O multiplayer está show. Obviamente, isso é, todo mundo queria fazer no ano passado, não podia com a versão PC pelo menos, a versão console tinha o modo multiplayer. E agora está dentro. Então vai poder jogar pela internet, vai ser super rápido e muito bacana. O próximo bloco do G4 Brasil tem muita bala perdida com os lançamentos da Midway e o RPG em tempo real Fable. Aperte o pause na sua vida e nem pense em sair da frente da TV. O G4 Brasil continua apresentando os lançamentos das produtoras para o fim deste ano e comecinho de 2005. A Midway aposta forte em armamento pesado e na guerra contra EDs e traficantes. Área 51 e Inarque são os games. Prepare-se para atirar em tudo que se mexe e no que está parado também. Uma das coisas mais difíceis em jogos de tiro em primeira pessoa é proporcionar ao jogador emoção de verdade. É algo que sempre tentamos dar, pois os games estão cada vez mais cheios de animação e buscamos evitar isso. Em Área 51 o jogador tem um time de combate e há muita camaradagem entre os personagens. São amigos realmente próximos e quando alguém morre todos sentem um impacto. Hoje estamos anunciando as celebridades que fazem parte do game, como Powers Buu, como Major Bridges. E temos Marilyn Manson que faz o papel do alien chamado de gato. Ele está apenas ajudando o jogador durante o game, mas ele de certa forma acaba se sentindo trapaceado e você não sabe se ele é bom ou mal. Você não sabe se ele é bom ou mal. Também temos David Decovini na voz do personagem principal. O realismo é algo impressionante. As animações são incríveis. Eu fiquei chocado com o nível de realismo. O primeiro ano e meio usamos para construir a tecnologia. Fizemos toda a arquitetura dos gráficos e usamos tudo o que o PS2 e o Xbox oferecem. Acho que fomos até o limite. Teremos também um modo online para as duas plataformas com pelo menos 16 jogadores. Será bem bacana. NERC é um jogo onde você vive o papel dos policiais Jack Frazinski e Marcus Hill. Eles eram parceiros do mesmo departamento de polícia, mas Jack foi muito longe em uma investigação e se tornou viciado em drogas. Agora há uma nova droga nas ruas chamada Liquid Soul e eles têm de trabalhar juntos para acabar com ela. Algumas celebridades fizeram vozes de personagens como Bill Benoni que fez Marx, Ron Pierman como Capitão Kowalski e Michael Max como Jack. No início até achei que era um filme. Tomei um susto quando soube que era um videogame. Aceitei, pois seria algo novo e diferente. Mas quando li o roteiro parecia um filme para mim. Uma novidade que inserimos é o modo como você lida com as drogas e um novo modo de luta. Há também o modo ranking. Se você não tiver um bom desempenho na unidade de narcóticos, pode voltar a ser um policial comum ou até ser exonerado e virar um viciado. Aí vai ser preciso começar tudo de novo para voltar à polícia. Eu acho importante o game mostrar consequências, pois é bom para as crianças aprenderem o que pode acontecer com uma pessoa que se torna vítima das drogas. Não queremos que elas estejam familiarizadas com a destruição. E além do mais, também é divertido de se jogar. NERC será lançado em março de 2005 para PS2 e Xbox. Em 2005, provavelmente em março, então é o que estamos gravando para agora. Imagine um personagem que envelheça, onde cada ação determine seu caráter e personalidade. O game Fable acontece em tempo real e tudo o que você fizer vai ficar marcado para sempre no jogo. Você já ouviu a frase, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. No videogame também é assim. O seu personagem é sua responsabilidade. Desenvolvido pela Deep Blue Box, a Fable é um RPG de ação onde você começa sua jornada ainda criança. Você perde sua família em um ataque na vila onde mora. E após alguns anos, sua sede de vingança só aumenta. Você tem que ter uma premissa. O seu treinamento começa amanhã. No game, você escolhe o seu próprio destino. Cada movimento que você faz, cada inimigo abatido, cada galinha que você chuta, qualquer coisa mexe em seu caráter. Cada simples ação de seu personagem, seja tomar uma bebida, em um bar ou andar em uma floresta, tudo fica registrado em um diário. Até sua aparência física muda conforme suas ações. Os aldeões tremem se você for um cara malvado e os saúdam se for um herói. A atenção aos detalhes é impressionante. Mas tudo isso não é nada se não houvesse um grande jogo por trás disso. Em Fable, você encara uma série de missões e desafios, onde terá a chance de conhecer cada canto da cidade. E claro, também deverá enfrentar inimigos usando espada, arco e flecha, magias e tudo mais que você tiver direito, sempre em tempo real. Todos os elementos clássicos de um RPG estão presentes, como poções, armas e armaduras. Você poderá comprar itens em lojas e melhorar seu equipamento, progredindo nível a nível. E assim que ficar famoso, poderá voltar para a cidade, onde as mulheres ficarão loucas por você. Depois é só conhecer uma garota, comprar uma casa e se casar. O G4 Brasil desliga os consoles e PCs desse sábado à noite. Mas não se preocupe, a gente vai estar sempre ao seu lado. Tem muito videogame aqui na Band. De segunda a sexta tem G4 Brasil Drops. Três minutos diários para salvar a sua televisão. Se você tem dúvidas, sugestões ou elogios, mande um e-mail para g4.com.br. Acesse também www.g4brasil.com.br para saber tudo sobre videogame. Anote na agenda G4 Brasil agora todo sábado às 9h55 da noite. E G4 Brasil Drops de segunda a sexta sempre às 9h55 da noite. Um beijinho. Até segunda.